Campinas vai abrigar o primeiro centro de pesquisa para câncer pediátrico do país. O laboratório está sendo construído ao lado do Hospital Boldrini. A previsão é de que a obra seja concluída no início de 2016. O Instituto de Pesquisa vai ser construído nesta área de cerca de 4 mil metros quadrados, que fica próxima ao Hospital Boldrini. Serão investidos 22 milhões de reais na construção. O objetivo principal do novo laboratório é aumentar o conhecimento na área do câncer pediátrico e desenvolver novos tratamentos para os pacientes. Isso será possível com um aumento no número de pesquisadores, que vai passar de 5 para 25. O número de alunos que poderão atuar nos projetos vai saltar de 6 para 130. A nova construção terá 3.700 metros quadrados. Dados do Instituto Nacional do Câncer estimam que até o final deste ano ocorrerão cerca de 12 mil casos novos de câncer em crianças e adolescentes até 19 anos. O primeiro centro de pesquisa do país para câncer pediátrico vai colaborar e muito para as pesquisas deste tipo da doença. A expectativa é que a obra seja concluída no início de 2016. Olha, depois de uma separação tanto quanto turbulenta, Zezé de Camargo e Zilu, a sua ex-mulher, resolveram deixar as diferenças de lado e passaram o Natal juntos. Cada qual deixou o atual parceiro ali afastado um pouquinho para comemorar a data com o restante da família. De maneira que Zezé e Zilu voltam a cantar aqui no Chuveiro do Acontece. Dá uma olhada. Perguntaram pra mim Se ainda gostam dele Responde, tenho ódio E morro de amor por ele Hoje estamos juntinhos Amanhã nem de beijo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É óbvio, é desejo É sonho, é ternura Casado e se ama Até mesmo na cama Provada a loucura E assim vou vivendo Sofrido e querendo Esse amor doentido Mas se falto pra ela Se eu mudo sem ela Também é assim E a sexta-feira finalmente chegou E com ela Vem também a Juliana Caetano Com as dicas que vão animar o seu fim de semana Bom dia Juliana Bom dia Sena Bom dia pra você Que acompanha o Acontece Regional Desta última sexta-feira do ano Hoje eu preparei um roteiro pra você Que vai comemorar a chegada de 2015 Aqui em Campinas A Casa Rio, por exemplo Vai abrir as portas Pra festa de Réveillon A noite inclui uma ceia típica E claro Samba da melhor qualidade Pra embalar a festa Tem o grupo Canta Brasil Com o melhor do samba tradicional Acompanhado de um show de platas Olha que bacana Se você gostou da ideia Anota aí O Réveillon da Casa Rio em Sousas Acontece a partir das 8 da noite Mais informações Pelo 19-3258-3645 Pelo quarto ano consecutivo O Wet n Wild promove a sua pool party de Réveillon Uma oportunidade pra quem quer pular as sete ondas Na virada do ano Sem ter que enfrentar os congestionamentos nas estradas A festa dá direito a open bar Com DJ e banda à beira da piscina Além disso A bateria da escola de samba Vai Vai de São Paulo Também vai animar a festa da virada O Réveillon no parque aquático Wet n Wild Começa a partir das 10 da noite 2015 vai chegar ao som do reggae No The Royal Palm Plaza O Cidade Negra é a atração do Réveillon do resort Que traz também DJ e queima de fogos Tony Garrido e companhia Prometem animar a virada do ano Com os maiores sucessos Dos mais de 25 anos de carreira do grupo Então anota aí mais uma Réveillon com Cidade Negra No The Royal Palm Plaza A partir das 8 da noite Mais informações Pelo 19-21-17-8094 Mas se você prefere passar um Réveillon Num clube O Círculo Militar aqui em Campinas Pode ser uma boa opção Lá o Réveillon promete ser uma festa Com vários estilos musicais Sertanejo com Ágaro, Kaique e Cauê Samba com o grupo Sem Tempo E Tito Camargo, Trio Jazz A virada do ano no Círculo Militar Começa a partir das 10 da noite As dicas para você curtir o seu Réveillon E entrar no ano novo Com toda a sorte do mundo Eu desejo para você Um 2015 super bacana Tchau Muito bem Temos tempo para autoban? Não, não temos Vamos encerrando aqui O Acontece Regional Desta sexta-feira Muito obrigado pela companhia Na semana que vem O Felipe Pereira vai fazer O Acontece Regional Porque eu saio aqui De folga no nosso revezamento Obrigado pela companhia E até mais A semana que vem A semana que vem A semana que vem A semana que vem E aí